Eu diria que o Natal de 2024 já começou para a gente, porque em todo esse processo de desenvolvimento agora que a gente está finalizando, a gente já vai anotando as oportunidades que a gente poderia ter aproveitado, alguns problemas que a gente vai tendo e já vai se programando para o ano que vem. Logo no início do ano, pós-natal, a gente já faz uma avaliação. Então, agora durante o mês de dezembro, a gente vai fazer muito benchmark, vai procurar ver o que o mercado está fazendo também, a tendência e tal. E a gente faz muito isso em épocas sazonais, Natal, Páscoa e tal. E a partir daí da evolução dos resultados, a gente acaba planejando, começando logo no começo do ano, planejando o que vai ser feito para o ano que vem. Por envolver produtos mais elaborados, a gente acaba, a partir de abril mais ou menos, logo depois da Páscoa, já trabalhar fortemente no desenvolvimento dos produtos de Natal, e que isso dura mais ou menos até setembro e tal. Então, nesse processo, a gente começa com uma avaliação dos grupos de produtos, esse tipo de produtos que estão vendendo mais. Então, hoje, a gente tem basicamente todos os lançamentos, são produtos fatiados, não são peças inteiras. Então, por quê? Porque a gente sentiu ao longo do tempo essa evolução e cada vez mais as clientes preferem produtos cada vez mais práticos. Então, a gente vai procurando desenvolver os produtos, de acordo com a tendência, e por volta de setembro, já fecha toda a parte dos lançamentos para partir, para a finalização, que seria, além de custear os produtos, fazer os testes, validar e tal, começar as sessões de fósforo, porque agora em novembro, todo o cardápio já tem que estar no ar, começa a ter uma pesquisa grande. E, inclusive, por exemplo, todos os produtos, todos os insumos, boa parte deles já está comprado, para que a gente possa garantir para o nosso consumidor produtos mais padronizados. Então, geralmente as peças, aves e tal, perniz e tal, são produtos que acabam perto do Natal não tendo tanto padrão. Então, hoje a gente consegue, junto à indústria, já fazer uma solicitação de chester de tanto quilo, pelo pernil de tantos quilos e tal, para poder manter o peso padrão e agradar os nossos clientes.